Olá, crianças e familiares. Tudo bem com vocês, pessoal? Esperamos que sim. Bom, vamos iniciar nossa aula de hoje? Primeiramente, vamos marcar no calendário. Olha só, dia 26, marcando aqui, ó. Dia 26 do mês de abril, o ano de 2021. E o dia da semana qual é? Olha só, o dia de hoje, 26, está na coluna aqui, ó, de segunda-feira, certo? O nosso primeiro dia de aula da semana, certo? Vamos continuar. Bem, vamos agora observar essas imagens, olha só. Essa aqui é a imagem de um cabelo humano, essa de uma folha de alface, Essa daqui, do interior de um tomate, e essa imagem de um tronco da árvore. Mas o porquê dessas imagens aqui? São exemplos de texturas, pessoal. Sim, texturas naturais. Mas o que será textura? Bem, textura, nas artes plásticas, é o elemento visual que expressa a qualidade tátil das superfícies dos objetos. Ou seja, por meio da nossa pele, por meio do toque, nós conseguimos identificar e distinguir as formas das coisas. Bem, quando tocamos ou olhamos para um objeto, vamos, por exemplo, esses objetos aqui, ó, ou mesmo uma superfície, nós sentimos, né, se essa superfície, esse objeto, se ele é liso, né, se é rugoso, se é macio, se ele é áspero, ou mesmo ondulado, não é mesmo? A textura é, por isso, uma sensação tanto visual, né, como também tátil. E isso, por meio da nossa pele, conseguimos identificar. Sim, do toque. Bem, existem várias classificações para textura, segundo diferentes autores que tratam do assunto. Para começar, ela pode ser classificada como textura natural, né, como algum desses exemplos aqui, ó, quando encontrados na natureza. Ou mesmo artificial, quando produzida pelo ser humano. Simula texturas naturais, ou cria novas texturas. Bem, pessoal, as texturas naturais são aquelas que resultam da intervenção natural humana no meio ambiente, o que caracteriza o aspecto exterior das formas e coisas existentes na natureza, por exemplo, casca e troncos de árvores, olha só, como esse daqui, madeira, folhas, não é mesmo? Uma folha aqui de alface, rochas, peles e outros revestimentos de animais. Sim, são encontrados na natureza, né? Então, pelo toque, nós conseguimos sentir essas sensações, né? Tanto de rugoso, não é mesmo? Como dissemos agora há pouco, se ele é liso, né? Se é ácido, ondulado. Desses aspectos dos meios naturais, são as texturas naturais, o que conseguimos sentir. Vamos seguindo. Bem, pessoal, agora vamos observar essas imagens aqui, ó. Parafusos, moedas, não é mesmo? Papel alumínio, olha só, calçada, tecidos, tapetes. São texturas artificiais, isso. E o que são texturas artificiais? São aquelas que resultam da intervenção do ser humano, isso mesmo, através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados, criados, transformados pelos seres humanos. Bem, o ser humano, desde sempre, ele tenta criar nas superfícies, objetos, texturas idênticas às criadas na natureza. Logo, elas são reflexo do modo como expressamos o nosso entendimento do mundo que nos rodeia. Dependem da manipulação das matérias e das técnicas utilizadas e do modo como utilizamos as linguagens plásticas. Isso mesmo. Por meio de elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões, dentre outros, podemos criar texturas com características ornamentais ou funcionais. Sim, quantas texturas hoje o homem, o ser humano criou que parece muito com as naturais. Por exemplo, madeira. Temos aí no comércio texturas de madeira, sim, alguns revestimentos, não é mesmo? Que são similares à madeira. Sim, são criados pelo ser humano. Esses revestimentos são texturas artificiais, são aquelas criadas, manipuladas pelos seres humanos para, assim, quase ficar igual, não é mesmo? Mas parecidos com as texturas naturais. Certo, pessoal? Vamos seguindo. Bem, pessoal, as texturas, elas podem também ser divididas em visuais, ou seja, óticas e táteis. A textura visual, óptica, ela possui apenas qualidades óticas. Bem, podemos representar as texturas em forma de trama. Veja nesta imagem aqui, ó. Trama de sinais, de pontos, de traços, manchas, com as quais se realizam as mais variadas atividades gráficas e artísticas. Ou seja, o conjunto aqui desses pontos, desses traços, desses sinais, podem formar um desenho, podem formar uma imagem, representar alguma coisa para a gente. Por isso, textura visual. Só tem mesmo objetivo, meio de formar a parte visual para a gente, representar alguma coisa. Certo? Agora, a textura tátil, ela possui tanto qualidade visual como tátil do toque mesmo. Existe textura tátil em todas as superfícies, pessoal. E esta nós podemos realmente sentir. Por meio do quê? Do toque, ou seja, o contato com a nossa pele. Bom, então, agora vocês farão o quê? Na casa de vocês, identifiquem e classifiquem objetos, coisas que sejam de texturas, tanto artificiais ou mesmo naturais. Temos bastante coisas ao nosso redor, não é? Com as mais variadas texturas. Então, que tal nós descobrirmos? Bem legal, não é? Faça isso aí na casa de vocês. Agora, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Faça as atividades propostas, tá? Com atenção, com calma, que também faça a atividade hoje. Ficamos por aqui. Desejo para vocês um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Tchau!